Brasil! 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 Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Temos mais um jogo do Brasil hoje, o segundo jogo. O Brasil joga daqui a pouco contra a Suíça. E a gente tá indo aqui pra FanFest, que tem no Albi da Parque. Daqui a pouco começa o jogo do Brasil, em duas horas. Infelizmente a gente não conseguiu ingresso pra esse jogo. O estádio é muito pequeno, é a metade da capacidade do primeiro jogo. Então era um ingresso muito difícil de conseguir. Então fica com a gente até o final, que esse vídeo vai ser muito legal. E para vir aqui na FanFest, não sei se vocês lembram do primeiro vídeo que a gente gravou aqui no Qatar. É um rolê. Você desce na estação do metrô, pega um ônibus. E aí você chega num lugar que você tem que ainda dar uma caminhada de uns 20 minutos. Ou mais. Ou mais. E hoje, especificamente hoje, eles fizeram a gente fazer um desvio, que a gente tá andando mais ainda. E a gente percebeu que a gente chegou bem mais cedo. E eles pediram tudo. Pediram pra revistar, pediram 20 vezes a raia card. No outro dia, quando a gente chegou, que tava lotado, ninguém pediu nada. Era só passa, passa, passa. Tá rolando um jogo aqui na FanFest. Gana e Coreia do Sul. É, tá 3x2 pra Gana agora. Acabou de sair. Só nessa caminhada que a gente... Saiu 3 gols. É, a gente entrou por um lugar diferente hoje. Olha que legal, ó. Bem legal lá. Os telões lá na frente. West Bay lá atrás, com os prédios todos iluminados. Ó, e tem um espaço bem legal aqui, ó. Com os restaurantes ali pra pegar comida. Com as mesinhas aqui, ó. Pra sentar. Tem comida. Cada restaurante é uma comida típica de um lugar, ó. Então, aqui, Europa. Ali na frente, América do Sul. América do Norte. Tem África lá na última. E Ásia também lá no final aqui dessa linha. América do Sul. América do Sul tá mais pro México. Tem quesalilha, burrito, falhapeño, nachos e nachos e nachos. Ó, e aqui na América do Norte tá mais tradicional, ó. Tem hambúrguer, tem batata frita. Pedimos aqui nossa comida. Vamos comer dois hambúrgueres. Uma batatinha frita e uma coca. E isso aqui custou 115 catares. Que é mais ou menos... R$60,00 mais ou menos. E aqui na região da bagunça mesmo, é sempre tudo muito caro. Diferente dos preços que a gente vê lá na Poaca. E estamos chegando no telão principal pra assistir o Jogo do Brasil. Faltam 40 minutos pro jogo, mas a gente quer garantir um lugar bom aqui. E o negócio ficou animado aqui, hein? Olha lá. A mais animada aqui do que no estádio. E falta 10 minutos pra começar o jogo e eles ficam nesse lenga-lenga aqui. Não bota logo o jogo. Eu acho que não vai mostrar hino, não vai mostrar nada. O pior é que ninguém quer mais eles falando. Todos vão falar não, não. Tipo, sai fora. Agora chegou o shake aqui, olha lá. Sui, sai. Thank you. Brasil. Terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil. A pátria amada. Dos filhos desse solo, és mãe. Gentil. Pátria amada. Brasil. Vamos. O Íngaro tá doido pra ensinar pra essa galera aqui a dançar no pombo, mas nem entendendo nada. Começou. Bola rolando. Boa, Maquinhos. Tá bom? Quase, quase, quase. O Brasil tá meio confuso ali na defesa. Esse canteio pra Suíça. 10 minutos de jogo agora. O Brasil tá meio devagar, hein? Epa! Parece que a Suíça tá mais ligada no jogo, hein? O Brasil precisa acordar. Agora é a hora. Quase, quase. Tá maduro, tá maduro. O Militão tá no lugar do Danilo. O Danilo se machucou. O Militão tá sentindo. Não tá, não tá bem no jogo. E outra, ele joga no Real Madrid zagueiro. Ele tá jogando de lateral. Não é a dele. Joga pra caralho. O Alessandro joga pra caralho. Rabisca. Rabisca, Rafinha. Caralho, que bola do Rafinha, velho. Tá faltando o último. O último. Tá faltando o último. Aí, irmão. Acabou a luz do estádio, irmão. Voltou agora. Escanteio pra Suíça no último lance do primeiro tempo. Graças a Deus. Fim de primeiro tempo. Brasil precisa acordar. Precisa ser mais intenso. E aí, o que você achou do primeiro tempo? Eu acho que a torcida tá com você. É isso aí. Tá todo mundo aí com você. Tem três Suíços. Todo mundo aqui tá com o Brasil. Tem no Brasileiro. E o Brasil já volta com uma alteração no segundo tempo. Saiu Paquetá. Vai entrar o raio. Rodrigo. O Brasil olê, olê, olê. Brasil olê, olê, olê. Suíça faz uma porrada de falta. O juiz não dá um amarelo. Primeira falta do Fred. Amarelo. A Suíça chegou muito, muito perigosa. Nas costas do Vinícius, o Alexandre tirou. Muito bem tirado. Vamos acordar. Vamos acordar. Suíça chegou de novo. Tem que acordar, velho. Juiz tá olhando o VAR. Eu tô achando que o Richard só tava impedido. Lá no logo do Brasil, velho. E a louca? Cadê o hielo? O Brasil tá pressionando. Tá maduro. Não é hoje que eu vou ensinar pra gringaiar da dança do pombo. Richarlison saiu. Tá difícil, tá difícil. Falta 10 minutos, mas acréscimos. O Brasil tá tentando. Tá tentando, mas não tá conseguindo criar muita chance. A Suíça tá bem postada. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, 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 Brasil. Brasil, vamo! Golaço do Casemiro, golaço do Casemiro! Foi todo o cara que pegou no colo! Que Brasil, cara! Depois do gol, o Brasil tá prendendo bem a bola, tá pressionando os caras, não tão deixando os caras vim com a bola. Falta lateral pro Brasil, vamo lá, vamo lá! Vamo, caralho, vamo! Pega a bola e manda braço! Puta que pariu! É nóis, é nóis, é nóis! Olha a mierda! Acabou o tempo normal, seis minutos já cresce, mas o Brasil tá com o jogo controlado. Aqui falta juiz! Caralho, o Rodrigo quase fez o gol, mano! O cara tirou na hora! Brasil! 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 Já deu o juizão! Acabou! Acabou! Ganhamos, porra! Brasil! Brasil! Tô suado hoje, hein! Minha Nossa Senhora! Até eu tô suado, bicho! Tô com dor de cabeça até, velho! Tanto que eu pegava na cabeça e batia na cabeça, eu falava, caramba, essa bola não entra, meu! Ah, mas foi mó legal! Mano, o indiano me catou no colo ali, bicho! Ah, foi da hora, foi da hora! Vamo lá pra Coab de novo! Agora é aquela muvuca pra entrar no metrô! É! Meu, e tá muito legal aqui, né? Tá muito legal! Essa é a parte de West Bay, ó! Aqueles prédios que a gente viu lá da outra ponta no outro dia, ó! Aqui, ó, tudo iluminado! Os prédios decorados com alguns jogadores! E hoje a fila do metrô tá sofrida, hein! Nossa, tá louco! Não acaba nunca! Os caras, pra não chegar toda a muvuca no metrô de uma vez, eles colocam um monte de zigue-zague assim com essas barreiras de ferro, aí você demora 20 minutos só pra entrar no metrô! Como tá cheia aqui a Coab pra assistir o jogo do Uruguai! Acho que a gente vai desistir desse jogo aí, hein, Gordo! De assistir ali! Nossa, tô quebrado, velho! Não! A gente assiste no celular lá no quarto, porque... Aqui tem que sentar no chão, é mó bagunça! E eu tô desmaiada! Viemos assistir o Uruguai e Portugal aqui no quarto mesmo! Tamo morto! Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Tá feliz, Gordo? Tô, tô feliz! Brasil classificado, seguimos na Copa! É isso aí! Tamo junto e... Anodão! Valeu!